Olá a todos do canal, estamos no constelete 26.390, não pode nem falar o nome do motor, eu não vou botar até no vídeo isso aqui, eu não ganho nada com isso aqui, certo? Aí, por eu ter falado o nome do motor, o fabricante estava ganhando dinheiro em cima porque eu estava falando o nome do motor, aí eu tive que pegar e excluir o nome de um vídeo lá para poder coisar direitos autorais, não sei o que, não sei o que, então, certo? Deixa eu ver se eu volto aqui. Rapaz, eu vou falar sobre o problema da tampa de suplição desse carro. Esse motor, ele não vem com a junta, está vendo aí a tampa do retentor? Ele não vem com a junta em volta da tampa do retentor, ele só é cola. E está vendo aqui, eu acho que dá para vocês ver lá a abertura que fica na parte de cimento entre a tampa do flange, o retentor, entre a tampa de suplição. Dá para ver bem nítido a abertura, certo? E está apertado, ele está com cola e vaza. Se não fizer uma tampa, uma junta aí com um vélo mod aí e não botar a junta do lado do outro, ele vaza. Já o terceiro motor desse que eu fecho, acontece isso, certo? Aí fica a dica a todos do canal, quando for fechar aí, não perca tempo não, já bote logo a junta, certo? Não vem no jogo de junta, que aí é para ver no jogo de junta inferior. Esse motor vem com um jogo de junta inferior e superior. E não vem, então tem que botar aí, certo? A todos do canal, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí